Lado esquerdo agora de Ortiz, prepara para fazer o cruzamento para a área do Grêmio. De pé esquerdo levanta lá para a área, quem recolheu foi Aquino, tirou o goleiro, Mazaropi catou. Pelo lado direito agora de Ávila, cruzamento, saiu Mazaropi, se atrapalhou, terminou pegando de novo, protegido por Maite. Lado esquerdo, olha a bola recuada agora para Aquino Gonçalves, e aí o gol. O gol do América de Cali, uma bola que é recuada para Gonçalves, que manda no canto direito de Mazaropi. 1 a 0.